Quanto tem aí? Aqui tem 20 mil, ó. 20 mil? Isso. Não dá pra comprar um zuquinho, dá pra comprar um skate, não quer? Não, não. Eu quero ficar aqui até ficar grandinho. Vou porra o... Até ficar grande? É, ficar grande. A gente tem jeito pra mandar isso tudo, não, né? Vamos cantar? Banda pra cá! Oi! Oi, pessoal! Oi! Nosso canal também está agora no canal do Vovô Raul. A gente quer aproveitar e mandar um beijão, um abração pra você, Vovô Raul Gil! Beijo! A gente fez uma homenagem, não foi, turminha? Isso foi. Uma homenagem super! Deu toda a gajeta doida. O Bahru, Vovô Raul, vai imitar agora o Vovô Raul. Olha que legal, a gente fez uma brincadeira, uma sátira, uma brincadeira, com o programa do Vovô Raul. Então tá muito legal esse vídeo, você que tá vendo, prepare-se pra essa brincadeira que a gente vai fazer com o programa do Vovô Raul. Mas antes, tem que fazer o quê, Pepita, tá? O seu like e se inscrever no nosso canal. É importante você, garotada, você, mamãe, papai, que tá assistindo esse vídeo, dar o like. Então prepare-se porque vai começar o programa da Turma do Vovô Raul! E hoje o programa tá sensacional, hoje o programa tá repleto. Mas antes, eu quero ver a plateia. Ô, 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 ô! Ô Raulzinho, mostra a plateia, meu filho! O Raulzinho, meu filho, cê tem que trazer uma mulher mais bonita, papai! Tá trazendo só, só cascabula, papai! Não pode, ô Raul! Meu filho, hoje o programa tá repleto de atração. Hoje eu tô subindo, mano! Vamos chamar a primeira atração. Ô, vou fazer uma mexã? Já volto. Não é mexã, meu filho? Vou passar dessa perna aqui. Ah, ah! Que entre as minhocas elétricas! Vamos aplaudir! Se bem, ô Raulzinho, aí tem que diminuir esse, 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 esse balé que tá muito... Vamos deixar só um, meu filho! Vamos cortar! Vamos ganhar dinheiro! Mas já estão aqui? Tudo bem, minha filha? Sim! Ela tem um sinalzinho na testa, ó! Olha, isso é uma espinha meronha! E você, tudo bem, minha filha? Ótima! Essa parece que tá triste! Muito bem, minha filha! Tô bem! Muito obrigado! Olha, vamos iniciar o programa? Sim! Olha como elas estão me dançando, meu Deus! Muito bem! A primeira atração é um garoto sensacional! Com vocês, MC Guiaião! Você deu uma diminuída, meu filho! Você tá mais pequenininho! Ela já veio várias vezes aqui no programa, ninguém expulsa ele! Meu Deus! Quantos anos você tá agora, Guiaião? Você vai botar o microfone pra mim? Você tá com... Ah, ele tá cheio de brincadeira! Você tá cheio... Você tá cheio de... Ele tá mais esperto, não tá, Boninho? Tá! Muito bem! Quantos anos você tá agora, Biaião? Eu tenho seis, vovô Raul! Cheio! Ele tá diminuindo as idades! Eu tô sacia, vovô Raul! Da última vez, você tava com trinta anos de idade! É, vovô Raul! É só seis, vovô Raul! Esse menino fala muito bem! Muito bem! O que você vai fazer hoje, meu filho? Eu vou cantar, vovô Raul! Vai cantar? Vou... Vamos aplaudir o nosso querido garoto! Pode cantar, meu filho! Vovô Raul! Oi, vovô Raul! Sai, meu filho! Vovô Raul, o senhor não vai me dar um dinheiro que o senhor sempre me dá? Pra eu... Pra eu poder ver se eu quero ficar ou não, vovô Raul! Em conjunto! Cheio! Ele não tá querendo sair, não, meu filho! Porque se ele não for, já tá indo embora! Ele quer dinheiro, meu bonequinho! Vai pegar dinheiro pra ele! Ah! Olha aí! Que entre a secretária! Tá aqui, ó! Iê, iê, iê! É o quê? Biel! Seu dinheiro! Ah, aqui tem... Quanto tem aí, ô ô ô ô? Ah, aqui tem vinte mil, ó! Vinte mil?! Isso! Não dá pra comprar um suquinho, dá pra comprar um skate, não quer? Não quer não! Eu, 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 eu... Eu quero ficar aqui até ficar grandinho, vovô Raul! Até ficar grandinho? É, quer ficar grandinho! A gente não tem jeito pra bancar isso tudo, não é? Vamos cantar? Vovô, quanto tempo tem aí? Aqui tem vinte mil, ó! Dá pra comprar um skate, um suquinho, ó! Muito legal! Pera aí, vovô Raul, deixa eu contar, vovô Raul! É! Você não vai contar, meu Deus? Ô, Raulzito! Os cachetes estão muito altos aqui, meu filho! Não dá tempo! Você vai querer, você vai querer! Ah! Vou não, vovô Raul! Ah, então... Não quer! Ele não quer! Quero colocar aqui o seu moço! Vamos fazer o seguinte! Não quero não, vovô! Vamos fazer! Não quero não! Não quero não! Tá pouco! Eu acho que ele tá achando... Eu acho que ele tá achando que tá pouco! Sabe o que a gente vai fazer? Me dá aqui, ó, o secretário! Sim! Muito bem! Ô, Rosinho, segura aqui, meu! A minha aqueletra! Você vai cantar! Se você merecer, a gente dá mais! Ô, ô, vovô Raul! É? Ô, vovô Raul! Hoje eu vou cantar, vovô Raul! Uma música muito legal, vovô Raul! Que música? É a música mais bonita do mundo! Qual? A música do prego! Do prego! É a música do Raul! Canta! É o funk do prego, vovô Raul! Funk do prego! Mais essa, Raul! Meu Deus! Não é essa! Eu posso cantar um pedacinho antes de me apresentar, vovô Raul? Canta! É assim, ó! Preguntaram, preguntaram pra mim! Se ainda gostam... Vai se sentir meu ar mesmo pra ele! Eu vou diminuir pra você, não vai não, dê! Me dê só cem reais pra ele! Cem reais! Cem reais! Essa foi boa! Ô, auditor! Essa foi boa! O auditor não tá com você não, meu filho! Você tem que tentar melhor aí! Tem que arrasar! Vô, vovô Raul! Ô! É, vai me dar um pouquinho mais pra aumentar o... É, 150! Vai, 150! 150! 150! 150! Foi tomando de estrompésio que eu quero dar pra sempre! 150! 150! 150 aqui, ó! Não quer não! O que é que você quer, garoto? Ó! É muito aqui! É muito! Essa música que você cantou e... É, não, vovô Raul! Não quer? O que é que você quer? Quero cantar, vovô Raul! Mais uma dessa? Não, agora eu vou cantar a minha música mesmo! É, vai cantar? Eu e as minhocas, né? Tá certo! Pois espera aí que eu vou fazer uma mexan e já vou! Muito bem! Vamos faturar agora! Olha só! Chegou a nova linha de óculos! A, 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 pra caraca! Que temos aqui os óculos marrom! Você pode estar adquirindo pra você ver marromeno! Nossa, que piada alguma! Quem fez isso, meu Deus? Tem mais! Ó! Temos aqui também nova tendência que é o... Os óculos vermelhos! Os óculos vermelhos você vai conseguir ver melhor! Meu Deus! Quem colocou essas piadas aqui? Você? O Raul Gil tá precisando cortar um... Vai dar o salário dele! É isso aí! Programa Raul Gil pra todo o Brasil! Obrigado! Tô de volta! E aí meu filho, vai cantar? Como é que vai ser? Eu vou cantar uma música! Eu vou borrar outro! Mas eu só quero perguntar! Pessoal! Ilha! Aceita esse dinheiro ou não? É isso aí! Sério que é pra você aceitar! E eu... Olha! Aqui tem dinheiro suficiente! Vocês querem? Acerte o meu joelho! Não tá no índice de ficar pra trás! É! O Raul! Aceita esse dinheiro! Aceita esse dinheiro! Eu quero cantar! Você quer cantar? Então vamos aplaudir! Em Chico! Bebebebebebe! Essa daqui é hit, hein, fio! Vocês tão nojo, hein? Chama, fio! Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo deboche Para ver calcadíssimo E jeito vai tomar Nem tentar copiar A dona da zoa Toda na rádio dança E dançando na sequência Pisa na sequência Dança na sequência E é muita malemolência Dança na sequência Pisa na sequência E é muita malemolência Malemolência É muita malemolência Malemolência É muita malemolência É muita malemolência Malemolência Então dança na sequência Pisa na sequência Desce na sequência Para, 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 para! O que é que isso tá horrível? Esse tá baixando. Mas minha colega também não tá ajudando não. O Raulzito, vamos cortar esse negócio. Ô, você tem que tentar uma coisa melhor. Você vai aceitar o dinheiro agora? Banda, vamos colocar o... Não valeu? Por que você quer fazer alguma coisa? Tem que fazer uma coisa boa. Tem que ser... Sumpiba. Você pode chamar a secretária sua ou para o Raul? Tá certo. Ele tá agora mostrando como é que eu faço o meu trabalho. Ô, secretária! Oi, vovô Raul! Ele quer ficar lá pra você. Ah, diga se... Você quer tentar? Você quer tentar de novo? Me dar um dinheiro? Quer. Eu gastei todo o dinheiro ali. Sabe por que você parece? Você parece com um colega nosso. Filho do... 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 do círculo do reino, entendeu? A gente vai para a chapa e ele fica balançando as mãos. Mas enfim, cadê o dinheiro dela minha filha? Ah, tá ali. Vou pegar. Vai pegar! Ó, você vai ter que tentar uma coisa melhor agora, pelo amor de Deus. Pronto, diminuiu um pouquinho, tá? Ó, agora é só... 100. 100. Tá de bom também. Ele quer mais dinheiro. Ah, vovô Raul! 150. Tá bom ou não tá, pessoal? Ó, tá bom. 150. Bim, 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 bim. É isso mesmo. Não, vovô Raul. Você quer mais? 250! 250! 250! 200! 200! Ah, meu senhor... 250! Não, vovô Raul. Deixa eu ver. 250! Aê! 250! É um cachê alto o Raulzinho. O que que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Eu não quero mais nenhum. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Fica de pé! Vai, vai! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Foi embora. Cadê os aplausos? Mesmo sendo ruim. E agora? Quem a gente tem? O que? O que? Tem o que? Não sei o que. O que? O que? O mexer, ó. Ah, o mexer? Vou fazer agora. Vou faturar. Vamos faturar? Vamos! Vamos! Você vai ficar aí. Vamos! Tem agora um comercial... Não sei de onde vem. É verdade. Vou... Tô fazendo um mexer, daqui a pouco eu tô de volta.